E agora nós vamos falar sobre a recepção em Juranda ao menino Lucas, que chegou ontem da Europa após participar da cerimônia de canonização dos pastorinhos de Fátima, a quem é atribuído aí então o milagre da vida de Lucas, que se recuperou após cair de uma altura de mais de seis metros. Uma missa com a família e toda a comunidade marcou o retorno de Lucas e o Leandro Souza acompanhou este momento de emoção. Dentro da igreja não havia mais espaço. Quem não conseguiu um lugarzinho em um dos bancos ficou de pé e até do lado de fora. Tudo para receber esse pequeno grande herói da cidade. Juranda parou para a celebração em homenagem a Lucas, menino que foi salvo graças a um milagre dos pastorinhos Francisco e Jacinta, que presenciaram a aparição de Nossa Senhora de Fátima há um século em Portugal. O garoto sorridente caiu de uma altura de seis metros e meio quando estava no apartamento do avô. Teve parada cardíaca, perdeu massa encefálica, mas as orações feitas a Fátima e aos pastorinhos fez com que o menino despertasse do coma e rapidamente se recuperasse. 15 dias depois de quando aconteceu, ele estava no mercado com a irmãzinho fazendo compra, correndo pelo corredor, em fachada ainda, a cabecinha em fachada ainda e correndo, brincando com uma criança normal. A mãe de Giliardi crê que foi realmente um milagre. Para quem viu ele, né, na situação que ele ficou e agora, né, nossa, não tem sequela nenhuma, né. Tão logo a receber a informação do suposto milagre, os padres da diocese de Campo Mourão, a qual a paróquia de Juranda faz parte, começaram a investigar o fato, que resultou na confirmação de fé da família e de toda a cidade. Coube a mim, como chancelário de virtude do ofício, organizar o tribunal, que foi composto por um padre delegado episcopal, outro padre promotor de justiça, um padre notário, uma médica perita e duas copistas, responsáveis por transcrever os depoimentos gravados em cada sessão. Declaramos e definimos como santos os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto. Padre William diz que, diante das lutas que o mundo enfrenta, a confirmação do milagre e a consequente canonização dos pastorinhos, reforça a fé da humanidade. Manifesta a graça de Deus, atuando sempre em favor de seu povo. E, de alguma maneira, evoca o grande acontecimento de nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Lucas é inquieto. Antes de entrar na igreja, conversou com amigos, sorriu e até deu entrevista ao vivo à reportagem da KTV. Isso daqui é uma medalha dos dois pastorinhos, de João e Francisco Marto. Deixa eu ler aqui, ó, canonização de Francisco e Jacinta Marto. Jorge, mostra pra gente aí, 13 de maio de 2017. Aqui em cima aqui, Jorge, é uma medalha comemorativa da canonização de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Ele e a família retornaram de Portugal durante a tarde. Cansados? Os pais, talvez. Lucas, nem pensar. Você já conseguiu descansar? Deu uma dormidinha? Como é que foi? Eu não dei dormidinha. Não deu tempo? Eu sou eletricutada. Eu percebi como é elétrico mesmo, não para. O João Batista tem essa energia sempre? O João Batista, que é o pai do Lucas, essa energia sempre direto? É, 24 horas depois que acorda, é desse jeito. É difícil achar a chave do botão e desliga. É, no voo de volta, era 10 horas de voo, falei, filho, descansa um pouquinho. Eu deitei, acordei com 5 horas de voo, ele estava no mesmo lugar, brincando. Para a mãe Lucila, Lucas nasceu duas vezes. Estou muito feliz, contente, nunca imaginei isso na minha vida de jeito nenhum, mas estou muito feliz, muito, muito. Entrada triunfal da família da fé, família de Deus. João, Lucila, Eduarda e Lucas. Desde o seu retorno de Portugal, Lucas foi cercado de carinho pelos moradores e até na igreja, pelos coleguinhas de escola. Uma missa alegre, de reavivamento de fé, de esperança de um mundo melhor, de pessoas puras como Lucas e os santos Francisco e Jacinta. Foi muita oração, muita oração e graças a Deus o Lucas está aí com nós, servindo de exemplo, que a fé, a fé, o que nós temos hoje tem que ser a fé. Um período no mundo novo, pois Cristo ressuscitou... a fé, o que nós temos hoje tem que ser a fé. Um período no mundo novo, pois Cristo ressuscitou...